Fala galerinha cheirosa desse canal, como que vocês estão? Tudo bem por aí? Tudo muito perfumado? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra te contar tudo, tudo mesmo. Fica aí juntinho comigo até o final, que eu vou te contar todos os detalhes sobre o novo lançamento, né? Da Nuancielo, que é a perfumeada. Eu fiz vídeo, o vídeo passado foi da Nuancielo, que eu fiz algumas opções de perfumes Nuancielo para presentear, chegando Natal, chegando nessas épocas comemorativas, que a gente gosta de presentear. Eu dei, então, algumas opções pra presentear. A Nuancielo teve lançamento, né? A Nuancielo tá com tudo, lançando muita coisa, e vocês me pediram muito pra comentar. Mostrei lá no Instagram, e o pessoal falou, comenta, conta pra gente tudo esse novo lançamento, e eu tô aqui, então, pra te contar tudinho sobre ele. Ah, que vem naquela leva, né? Dos perfumes que tem o frasco, né? Revestidos de couro ecológico. Esse é um perfume de 100ml. Eu vou te contar tudo com quem ele se parece. Então, essa é a apresentação. E ele é um Del Parfum de 100ml. Vocês já sabem, né? Tudo sobre a Nuancielo. Registro na Anvisa, tem site, entrega na sua casa. Aqui tá ventando hoje bastante gente que tá chovendo. Chuvinha gostosa. Hoje tá bom pra ficar dormindo. Bastante chuva o dia todo. Eu adoro chuvinha. Me conta como tá o clima aí na cidade de vocês. É, aqui tava muito calor. Agora tá um pouquinho mais fresco ainda. Bastante calor, mas um pouquinho mais fresco. Acaba que dá pra usar alguns perfumes, né? Mais pesados. Um pouquinho mais pesados. 100ml. A marca entrega pra todo o território nacional. Via Correios já tem que comprar, porque depois os Correios, né? Os Correios congestionam e às vezes não chega até o Natal. E esse é o frasco, então, revestido nesse couro ecológico, como eu tava dizendo pra vocês. Frasco de 100ml. Tem a tampa bem segura. Você pode pegar pela tampa que não vai cair. Ai, que perfume gostoso, viu gente? Esse perfume, ele é inspirado em Windflowers de Creed. Creed é uma marca de perfumes exclusivo. Uma marca de perfumes bem cara, que são perfumes que eu gosto bastante. Eu não tenho Windflowers na minha coleção, mas é um perfumão pra quem curte floral com flores brancas, com fundo adocicado. Não é aquele perfume de nicho diferente, né? Muita gente tem medo quando o assunto é perfume de nicho. Fala, ai, Carol, eu tenho um pouco de receio com nichos porque costumam ser muitos diferentões, assim. Não. Windflowers não é um perfume diferentão. Ele é um perfume perfeito pra dia, um perfume extremamente elegante, um perfume com flores brancas. Pra quem curte mesmo, é essa pegada de flores brancas com fundo adocicado. Vou te contar as notas que tem nesse perfume. Ele é classificado, então, como um floral. Ele é um perfume que foi criado em 2021, então, ele é meio que um lançamento da Creed e é daqueles frascos da Creed mais transparentes, que são frascos bem minimalistas e muito bonitos. Eu vou deixar a foto aí de como é, né, esse Creed, esse frasco da Creed. É um frasco bem minimalista, bem clean, bem bonito. Mas é um perfume caríssimo, que deve estar custando aí por volta de dois mil reais. Os Creed nunca estão menos de dois mil, dois mil e quinhentos reais. Então, é um investimento alto. No Anceli, então, foi lá, se inspirou nesse perfume e trouxe o Ada, que ficou uma inspiração, viu, gente? Muito boa. Esse é um perfume de fixação intensa. É um perfume que eu acho muito perfeito pro dia. Você vai passar e vai fixar, vai grudar o dia todo. Vocês conhecem a fixação do Anuncelo. Então, ele é nessa vibe de floral que dura o dia todo na pele. E ele tem notas de jasmin, flor de laranjeira, como eu tava dizendo pra vocês, pra quem curte, né, flores brancas, ele é um prato cheio. Então, eu, né, vocês aí me conhecem, sabem o meu gosto pessoal. Eu amo flores brancas. Eu amo tudo que tem flores brancas. Então, aqui, corpo floral branco. Tem pêssego também, na saída. Tem a rosa, tem a tuberosa. A rainha aí das flores, que eu amo essa tuberosa. E no fundo, gente, ele tem pralinê, que deixa um fundo adocicado. Tem íris também. E tem também sândalo e almíscara. Como eu tava dizendo, ele é um perfume intenso, assim, né, não chega a ser intenso, muito intenso. Mas ele é um perfume de presença. As pessoas vão sentir. Ele já sai um pouco frutado. Eu senti ele um pouco, um pouco assim, frutadinho na saída. E depois, gente, o corpo desse perfume é um espetáculo. Aquele floral branco, né, maravilhoso. E eu senti aqui um quê, assim, né, um quê de coco mademoiselle da Chanel na minha pele. Mas aqui é um coco mademoiselle, como se eu pegasse o coco mademoiselle e colocasse íris, né, porque ele é um pouquinho atalcado, e colocasse ali o pralinê, porque ele é muito mais adocicado que o coco mademoiselle. O coco mademoiselle traz baunilha, né? Aqui não traz o pralinê, então acaba sendo mais adocicado, gente. É um perfume, pra quem curte coco mademoiselle de Chanel, pra quem curte o Amiris de fresco e de rango, também é um perfume exclusivo, não é tão fácil, né, de encontrar pra provar. Mas eu achei ele perfume na vibe desses outros dois, sabe? Na vibe. Então, quem curte coco mademoiselle e curte um pouquinho mais de doçura, tem grande chance de gostar desse perfume aqui, né? Ele tem um fundo mais atalcadinho e mais adocicado, tá? Corpo floral branco, maravilhoso, assim, né? Pungente floral branco tuberosa, um pouquinho dessa rosa. É um nicho, gente, é um perfume exclusivo muito fácil de agradar. Como eu tava dizendo, se você tem medo dos nichos, acha que às vezes os nichos são diferentões? Não, aqui é um perfume muito comercial, muito bom também pra presentear. Mas você tem que gostar dessa coisa floral, dessa coisa floral branca com fundo adocicado, porque esse pralinê, ele aparece aqui, dá pra sentir ele super bem e ele tem, então, esse fundo adocicado. Assim que você passa ele, ele evolui ali, vai secando as notas, ele fica essa coisa adocicada de fundo, um pouquinho atalcado, sabe? Uma íris, assim, que não chega a abafar demais, não chega a talcar demais, mas um pouquinho atalcado. É um floral que eu acho perfeito pra usar durante o dia, projeta bem, é um cheiro exclusivo, é um cheiro diferente, né? Mas se vocês me perguntarem, parece com alguma coisa, lembra um pouquinho, assim, o Coco Mademoiselle. Quem gosta de um, acho que vai gostar de outro, mas você tem que saber que esse é um pouquinho mais adocicado, mais atalcado. Com certeza, mesmo uma criação muito especial da Creed. É uma criação, gente, que tem feito muito sucesso. Muita gente falando desse Windy Flowers, né? Foi um bafafá. Então, assim, ele é uma, meio que uma febrinha, mas um perfume mais elegante, uma coisa floral, uma coisa mais dia. Ficou um perfume mesmo bem elegante, um floral muito perfeito. Fixação boa, projeção também boa. Tá aqui, o bichinho tá projetando. E vai na vibe desses perfumes, né? Florais brancos. Tem hora ali que lembra um pouquinho o Oma de Half Lauren, ali na secagem, porque tem essas flores brancas, esse fundo, né? Adocicado. Então, é perfume que vai nessa vibe dos florais. Tem uma saída, né? Leve, uma saída fresca, uma saída frutada, e depois vai evoluindo pra esse corpo mais floral branco e esse fundo mais adocicado. É um perfume muito feminino, né? Como eu tava dizendo, é um perfume muito fácil de agradar. Com certeza, quem curte florais, aí as mulheres dos florais raiz, que curtem, vai gostar. É uma criação que eu classifico entre as criações atuais. É um perfume mais atual, sabe? Tem aquela pegada mais atual de flores brancas, mas não são flores brancas pesadas, nem vintage, nem nada assim, não. No fundo, bastante adocicado por esse pralinê, né? Um pouquinho atalcado, um pouquinho desse sândalo. Gente, é maravilhoso, é parecido, fixa bem, projeta bem. A nuance, ela arrasa, né? Sempre a marca traz essas criações, assim, que arrasam. E essa é uma criação ainda que não tem, né? Ninguém ainda tinha feito esse contratipo. Então, se você procura um floral, que é ideal pro dia, saída frutada, saída com pêssego frutado, uma saída mais fresca. Depois, um corpo bastante floral, com rosa, flor de laranjeira, tuberosa, jasmin. E um fundo um pouco atalcado pela íris, adocicado por esse pralinê, um pouquinho de sândalo também. Se joga nesse perfume, né? Se você gosta de Woman Half Lauren, se você gosta de Coco Mademoiselle Chanel, né? Se você gosta de perfumes mais atuais nessa vibe de flores brancas e fundo adocicado, certamente você vai gostar desse. Não que o Coco Mademoiselle seja um perfume floral branco, né? De fundo adocicado, não. Mas ali no dry down, em alguns momentos, ele me lembrou um pouco o Coco Mademoiselle, mas aqui, né? Mais frutado, com esse toque atalcado e mais adocicado. E é isso, gente. É uma delícia. Provem que se você curte os florais, assim como eu, você vai gostar desse perfume. Lançamento quentinho, tá? No Nuanciello. Chegou pra mim essa semana, eu tava testando pra apontar pra vocês. E, gente, adorei. É perfeito. Vocês podem comprar pelo site que chega certinho aí na casa de vocês, né? Você não precisa ir até uma loja ou procurar um revendedor. Tem o site, é só comprar aqui abaixo que chega certinho. Lançamento, então, perfeito. O Ada, inspirado em Windflowers de Creed, já provou? Me conta se você conhece, se você já provou esse perfume. Conta tudo aí pra mim que eu quero saber. Meu Instagram, arroba caro__perfumes. Por lá, conversamos todos os dias sobre perfumaria. Fiquem todos com Deus. Se inscreva nesse canal pra apoiar. E até o próximo vídeo. Espero vocês.